Nesse vídeo a gente vai fazer um pavê de chocolate branco com creme de leite, leite condensado Um creme sensacional e eu te convido a ficar até o final comigo Aqui, você gosta de chocolate branco Carol? Muito Lu! Muito bom né? O que a gente vai fazer? O fogo está desligado tá? Nós vamos colocar aqui um leite condensado Um creme de leite Lembrando que depois todas as medidas vai pra você aqui embaixo Tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo Clica numa setinha pretinha se você tiver no celular Que ele vai abrir toda a receita E se você tiver pelo computador você vai lá no Mostre Mais Clica em cima que abre toda a quantidade da receita Então a gente colocou aqui o creme de leite, o leite condensado, chocolate branco Uau! Aqui eu vou trabalhar com o leite também 200 ml de leite e aqui eu também tenho amido de milho A gente só vai dissolver ele aqui separadamente Opa! Caiu na colher Aqui olha Só dá uma dissolvida aqui pra não ficar aqueles grumos no creme, tá bom? Fica um resultado bem melhor, né cara? Fica, amor Aqui olha Coloquei Vamos colocar o restante do leite, tá? Esse creme aqui também você pode fazer pra bolo Serve sozinho Vamos ligar agora aqui o fogo Mexer bem E deixar com que ele tome consistência, tá bom? Então a gente vai mexendo Até formar um creme bem gostosão aqui, ó Olha O ponto aqui é esse que eu preciso, ó Tá? Chocolate branco derretido O amido bem cozido Olha, você vai saber quando as bolhas elas explodem, tá? Então esse é o ponto do seu creme de chocolate branco Desligando e indo pra bancada, tá Carol? Tá bom, Lu Olha o nosso creme aqui que nós terminamos de fazer Tá? E agora a gente vai pra montagem desse pavê, tá? O refratário Ele não dá um pavê muito grande, tá? Dá um pavê Aqui o que eu fiz, olha Lembra que a gente fez mais pavê Eu fiz o pavê de paçoca E também eu me desci com essa calda aqui Aqui eu tenho 200 ml de guaraná Pra 100 ml de leite com alensate Tá? Eu gosto muito dessa calda Pra pavês E para umedecer bolos também, tá? Se você quiser, você pode colocar Uma colher aqui de leite em pó, tá? Então eu vou colocar no fundo um pouquinho Dessa calda E a gente vem com os nossos biscoitos Esse pavê, ele vai precisar de um pouco Serem um pouco mais umedecidas as bolachas Os biscoitos, tá? Elas serem mais úmidas um pouco Então você põe Mesmo que a bolacha, o biscoito, a bolacha Tiver quebradinha, olha Você coloca da mesma forma, tá? Não tem problema Há uma sobremesa rápida Que acaba agradando todo mundo A maioria das pessoas, pelo menos, né? Aqui a gente vai colocar A nossa primeira camada De Do creme Ele é meio chatinho De você Espalhar assim A primeira camadinha Mas vai firme, ó Tá? 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 Entre computador É É E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, e aqui sobrou uma calda, tá? Eu vou espalhar um pouquinho por cima desse biscoito aqui, olha. Vou deixar ele bem úmido. E agora a gente vai colocar o chocolate branco por cima, tá? Certifica se tá bem... Se o seu creme tá frio pra você colocar o chocolate branco por cima. Eu vou pegar o chocolate. Aqui a gente vai colocar chocolate branco. Esse chocolate eu ralei, tá? Eu acho que o meu pavê fica melhor raladinho. Você vai levar pra gelar por seis horas, tá bom? Olha, tapa bem os biscoitos pra não aparecer. Aqui, bem bonitinho. E tá pronta a nossa sobremesa de chocolate branco. Olha, esse daqui eu montei e já tá gelado pra você, tá? Pra gente ver, pra você ver. Eu coloquei rascas também em cima. Ralei o chocolate branco, tá? Então, é uma sobremesa muito gostosa, tá? Pra você fazer aí. Olha que delícia de pavê, cara. Ficou lindo. Que delícia. Delicioso. Um chocolate branco, tá? Muito obrigada. Faça, que é uma delícia esse pavê. E muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e pelo seu respeito, tá? E até o nosso próximo vídeo.